Galera, as cores de Deus é incrível demais, né? Nós chegamos aqui, cara, debaixo de sol Do filho da beleza, rachando mesmo De repente, galera, se armou uma nuvem De chuva A poxa chuva não veio, rapaz Só que, galera, foi uma trevada passageira Fazer que nem a história, né? Olha eles aí, ó Aqui estamos na turma dos aroinhos, uai Mas só, galera, que molhou um pouquinho a gente E o saguinho também se molhou um pouquinho também, uai Só que já passou, uai Lá, eles brincando lá, uai Rapaz, eu não dei nem comida pra vocês ainda, rapaz Vocês já estão brigando É brincadeira um negócio desse, rapaz Ô filho da beleza Eu acabo de dizer que os bichos brigam Por comida, uai Briga por tudo, rapaz É uma desanimão do filho da pérola, rapaz, uai Aqui, galera, é a casa da turma dos aroinhos, uai E eles, rapaz, uai Como choveu agora, uai E eles andando em cima das árvores, né? E a água caiu em cima, uai Não tá tudo aqui, cara, de água, uai Eita, filho da beleza É bom demais a natureza Oxi, maria, rapaz Aqui, por cima desse gai aqui, uai Rapaz, tem dó, rapaz De mim, rapaz Pelo amor de Deus, rapaz Oxi, eu caminhando, rapaz E ele atrás de mim É brincadeira Termina molhando todinho, galera, uai Olha a dificuldade que a gente tem aqui, uai Aqui a gente gosta de fazer isso aqui, uai Porque aqui fica escondido, né? Aqui não passa ninguém E a gente fica mais protegido, né? Porque tem que se proteger, galera Das pessoas mal, né? Das pessoas ruins E quer fazer mal pros bichinhos aqui, uai Olha que beleza, uai Oxi Você tá rasgando comigo, rapaz? Por que tá rasgando comigo, rapaz? Se ele tá doido, não pode não, rapaz Vocês tão com a beleza pra brigarem, uai Esse aqui chorando desse tamanho, ó O macacão desse tamanho, uai Chorando, uai Que nunca viu Olha o filhote, não vai lá, uai Olha, galera, uai Olha, aquele danado ali, aí embaixo, uai Batendo esse outro aqui, galera, uai Esse aqui tá apanhando que tá uma brincadeira, rapaz Eu não sei se esse aqui é um macho Aquele outro é um macho, uai Não sei se esse é uma fêmea, uai Dá pra ver direito, não, uai Batendo do fio da pedra Não pode chegar nem perto, uai Ele tá chorando, uai Olha a choradeira dele, uai E lá embaixo, cara, não sei se dá pra ver Lá tem um tanque, uai Choveu bastante Mas não encheu não ainda, uai Porque a correnteza aqui é meia fraca, né Com certeza, uai Ih, choradeira do fio da porra, galera Se amando chova, o trovão aí, galera, uai Eu quero aqui agradecer, né Todos os meus amigos aí que acompanham a nós aí Nosso amigo Saguinho aí, uai A gente começou, galera, aqui no YouTube Com apenas um inscrito, rapaz Graças a Deus Atingimos aí a marca de 20 mil, né E peço a vocês aí que tá chegando os seus vídeos aí Que gostam do Saguinho Inscreva no canal Ativa o sininho Daquele like aí pra nós aí, uai A exibição do filhote, uai Sabe, galera, que esse filhote aqui Não é manso que nem os outros, não Os aroinho mesmo, pai Principalmente os aroinho Era um filho da beleza de manso com a gente, uai Só que o filhote, rapaz, é meio que cabreiro, uai Rapaz, tem um vergonha Macacão desse tamanho chorando Só que tem um aqui que eu já falei aqui no vídeo aí, galera Tem um batendo nele, uai Não sei se é o macho Não sei quem é que tá batendo nele, uai Olha o filhote aí que a mulher tá aí, uai É caçando aí também, uai Dizendo que é caçando alguma coisa pra comer aí, uai É incrível demais a natureza, né Ô filho da beleza, uai Não com medo ainda, uai Ele tá ventando bastante, rapaz Ele tá atrevo dando trovão E relampo, né E a gente tá com medo aqui A galera tá até no meio de um mato aqui Dizem que é perigoso, né Porque tá no meio de um mato Truvejando, relampiando, né Aí, uai, tudo caçando aí, uai Um lá, outro lá, embaixo lá, uai Filhote não para na hora nenhuma, não, pô, filhotinho, uai Sempre também caçando, não vem uma coisinha pra comer, uai Agora eu tô achando que tá vindo a chuva ali Uma zoada de chuva do filho da beleza E vou dar comida aos meus amigos aqui, uai E vou cascar fora, botar a banana aqui, galera, uai Pra eles comerem se virarem, uai Mas dá muita briga porque eles são desunidos demais, uai A desunião do filho da beleza Vai bater a banana no chão, uai Olha o filhote vindo aí, galera, uai Filhote também não pede parada também, né Porque tem que comer também, uai A banana bem molinha Tem que dar uma segurada aqui na banana aqui Pra ver se a banana não cai, uai Olha o filhote aí, galera, uai Não pede parada, né Olha, já a banana tá até uma molinha aqui Já caiu do gai aqui, uai Não segura, uai E aqui o espertão Se pegar uma banana aqui, uai Sai com uma beleza na carreira, uai E os outros ficam com fome, uai Vou pegar meu amigo filhote aqui, uai Olha, uai Olha, uai Olha o outro rasgando ali, uai Eita filho da beleza, uai Eita, meu Deus do céu, uai Solta, meu filho Ave Maria É um rasga, rasga do filho da beleza, rapaz Eu vou virar aqui a câmera aqui Pra mostrar Eu e o filhote aqui juntinho, uai Olha aí, uai Coisa linda de se ver, uai Vai correr? É como eu já falei Ele não é muito manso comigo não, uai Mas com o cara tá acabando aqui Ele fica, uai Alô, filho da beleza Vai carrascar fora, uai Pra meu Deus, uai Não faça essa vergonha, não Nossos amigos Que já estão inscritos no canal Querem ver vocês, uai Gostam de vocês, uai Vamos dar uma volta aqui Aí já vai embora, uai Ficou só você agora, uai Ficou só você Bicho tá esperto já, rapaz Bicho tá esperto, sabido já Uai Mas ainda tão brigando lá atrás ainda, uai Aí, olhando aí pra câmera, uai Coisa linda de se ver, né, rapaz É uma coisa linda Tem gente que não gosta desse bichinho, uai Bicho safado Pula nas costas do outro lado, uai É brincadeira, rapaz, uai Rapaz, eu tava com o filhote Na minha mão, rapaz Agora veio outro cabaço Sem vergonha Boto o filhote nas costas Se mandou, rapaz Levou o filhote, é brincadeira Eu quero agradecer a todo mundo aí Que tá acompanhando nossos vídeos aí Que gosta, nosso amigo saguinho aí Muito obrigado mesmo Agradeço de coração mesmo A cada um aí Que comenta nossos vídeos Que dá um like aí pra nós aí Que assiste nossos vídeos aí, uai Que beleza aí, uai Que nós vamos mostrar mais aí Essas bichinhas aí, uai Coisa linda aí, uai Eita, Jesus Cristo Isso aqui, meu filho É tudo fio da beleza aqui, uai Valeu, galera Até o próximo vídeo aí, galera Fica com Deus aí, valeu Tchau 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 Tchau